Preciso esperar o boleto compensar para enviar o pedido ou posso pagar e enviar antes do boleto compensar? Eu recomendo que você pague o boleto e espere pelo menos 24 horas e aí encaminhe o pedido de registro e ainda anexe o comprovante, tá? Para você ter certeza que foi pago, tudo certinho. Muito cuidado que o boleto, a GRU, né, que você emite para enviar o pedido de registro, muito cuidado com ela, tá? Porque muitas vezes, muitas vezes não. O INPI, quando você gera a GRU, né, a Guia de Recolhimento da União, ele gera o vencimento para 30 dias automaticamente, tá? Para você encaminhar o teu pedido de registro, você tem que ter pago efetivamente esse registro. Cuida para você não ter pago ele, ou em vez de pagar, ter agendado o pagamento para a data final do vencimento, porque tem acontecido muito isso, tá? Então, recapitulando, você que vai enviar um boleto, aliás, você que vai enviar o pedido de registro da tua marca perante o INPI, você tem que pagar a Guia de Recolhimento da União. Eu recomendo que você espere 24 horas e aí depois encaminhe o teu processo, tá bom? Anexe o comprovante, assim você vai ter segurança que tudo está correndo certinho. Observa, para você pagar, se considera pagamento hoje, não no vencimento do boleto, tá? Porque a Guia, ela é automaticamente, ela gera uma data para 30 dias. Então, você paga hoje, confirma se está pago certinho, se não foi agendado esse pagamento, e aí depois você pode encaminhar o registro. Essa questão de pagamento está muito clara lá dentro do processo do INPI. Se você não pagar o teu pedido de registro na hora de encaminhar, foi porque você está totalmente desatento a informações que estão ali visíveis, 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 tá? E aí eu me pergunto, se você falhar nisso, encaminhar o pedido de registro sem efetuar o pagamento, imagine quanto mais informação você está fazendo errada sem que você veja. Porque essa informação do pagamento das taxas está muito clara lá quando você emite a guia de recolhimento da União e quando você vai protocolar o teu processo. Tem uma mensagem grande que o INPI informa. E mesmo assim, diariamente eu recebo algumas dúvidas, tanto por e-mail como aqui no canal, de pessoas que têm problemas no processo de pagamento porque não pagaram a taxa, sendo que está lá bem grande. Por isso que eu volto a destacar aqui, o importante é você estudar o manual de marcas e estar atento às informações que estão previstas além do manual. Bom pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a tua participação. Volto a convidar você que está aqui vendo essa aula, que está preocupado com a tua marca, que quer proteger a tua marca, acessar o treinamento gratuito, o link está na descrição desse vídeo. Forte abraço, tchau tchau, até a próxima aula ou até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho